Muitas vezes o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. Assim foi para o Jefferson, transplantado há dois anos e dez meses. Ele é o primeiro triatleta do Piauí transplantado de fígado. Esse momento é um momento em que você deve se preparar. Psicologicamente você deve se preparar, seguir todas as orientações dos profissionais. É um momento que você tem que ter do teu lado, os teus familiares, os teus amigos, porque o impacto na vida de uma pessoa que obtém um diagnóstico em que o único tratamento é o transplante de fígado. O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o maior programa público de transplantes do mundo, no qual cerca de 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos, permitindo que cada mais pessoas tenham uma vida melhor. No Piauí, 719 pessoas estão na fila de espera para receber um órgão ou tecido. Desse número, 387 aguardam por uma córnea e 332 pessoas esperam para receber um rim. Mas é preciso que a população se conscientize da importância do ato de doar um órgão. Por isso, a Central de Transplante do Piauí realiza durante o mês de setembro a campanha Doem Órgãos, a Vida Precisa Continuar. A gente segue uma legislação nacional, todos os estados obedecem essa normativa da Central Nacional. Então, o que é a pessoa para ser doadora, o que é que precisa? Ela precisa dizer ainda em vida para a família que é doadora. Então, no momento em que acontece a morte, a família é que é consultada. Então, quando a pessoa já teve esse momento de dizer para a família, para o seu familiar, para o seu desejo de ser doador, a família se sente mais segura em dizer sim para esse momento da doação. No Brasil, o transplante de órgão somente pode ser feito após a morte encefálica do doador, que pode ser natural ou acidental. Aqui no Piauí, assim como em todo o país, a doação só pode ser feita em vida pelo doador ou através do consentimento familiar. Por isso que a gente precisa trabalhar a informação e conversar sobre isso com as nossas famílias, do nosso desejo de ser doador. Porque a legislação no Brasil, ela orienta que a família é soberana. Então, a família é quem decide. Então, não existe uma doação prévia em vida. Então, a partir do momento que a pessoa morre, a família é quem vai decidir ou não sobre a doação. Quando a gente fala em transplante, a gente fala em vida, a gente não fala em morte. Porque o transplante, a doação de órgãos, ela faz parte de um ato de amor e solidariedade de uma família que diz sim para a doação de órgãos. E ele proporciona a doação de órgãos e o transplante proporciona para as vidas das pessoas que são submetidas a esse procedimento, a esse tratamento, a um novo recomeço. Um recomeço no trabalho, no contato com seus familiares, na volta à sua vida ativa.